Eu errei Mas quem não errou Onde andará Só que agora eu sei Como prosseguir Sem ver o mundo desapar Se eu errei Me enganei Me perdi nos sonhos Tristes sonhos que criei Quero paz Despertei Coisas que o destino faz Com meus pés Esmarrei as peças Que o caminho em vão me deu Só diz-me a culpa Quem tem culpa como eu Eu errei Mas quem não errou Onde andará Sou Que agora eu sei Como prosseguir Sem ver o mundo desapar Se eu errei Eu errei Me enganei Me perdi nos sonhos Tristes sonhos que criei Quero paz Despertei 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 Coisas que o destino faz Despertei Com meus pés Esmarrei as pétalas Que o caminho em vão me deu Só diz-me a culpa Quem tem culpa como eu Eu errei Mas quem não errou Onde andará 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 Legenda Adriana Zanotto